Olá, estamos aqui no nosso primeiro Action TV, o programa de TV da Action Vibe, que desde 2003 na área de eventos tem como objetivo a realização de sonhos. Desde 2006, o portal Action Vibe Baladas está no ar, levando conhecimento, diversão e informação ao seu visual. E agora, Tabata e Gabi com as notícias da semana. E agora, Tabata e Gabi com as notícias da semana. . . . E aí No domingo retrasado, nossa equipe estava no show da banda Replace. Gabi, nos conte como foi. E quem também se apresentou lá foi a banda Darwin. Oi, boa noite. A gente está aqui com a banda Darwin e a gente vai perguntar um pouquinho sobre o que fizemos para ele. De onde veio a inspiração do novo filme? É uma história complicada, mas ele fez um textinho no Twitter explicando o porquê. Assim, mais ou menos, porque a Rádio Alice era o nome de umas rádios piratas, que não precisava perceber e poder ver a música. É um pouco o que a gente pensa. E como vocês acharam do show? Ah, o show foi muito foda. A gente tinha sempre... Ah, desculpa, pode falar a palavra? Só o show? Tá, beleza. O show foi muito maneiro, foi demais. Pô, é sempre bom. A gente viaja pra caramba, está sempre na estrada tocando, chega aqui e recebe a resposta do clube. Todo mundo animadão, cantando as músicas, o carinho da galera. É muito legal mesmo. É isso que é muito gratificante. Nós somos a Banda Darwin. É isso aí, pessoal, que vocês estão ligados no Edson Vai. Daqui a pouco terá início o show da musa Cláudia Leite no Rodeio de Extrema. Amanhã, quem vai comandar a festa vai ser a dupla João Bosque e Vinícius. E na segunda-feira fica por lá Edson e você. A nossa equipe vai estar por lá registrando alguns momentos dessa festa. Extrema fica a 100 mômetros da cidade de Guarulhos, indo pela Fernandias. Em comemoração à Semana da Pátria, Guarulhos receberá a presença da Banda Capital Inicial. Amanhã, na Praça Transbarulhense. Alexandre Pato tem novo afer com a Miss Brasil Débora Lira. O casal fez um passeio de mãos dadas e trocou beijos muito apaixonados. A Miss não nega o romance e ainda afirma que estão namorando e que estava mesmo em Veneza com ele. E garante que estão muito felizes. Qual deve ter sido a reação de Stephanie Brito diante desta bomba? Demi Lovato fará um dueto com Miley Cyrus. Isso mesmo, pessoal. A cantora disse em entrevista que elas estão sim cogitando uma possível ideia de fazer um dueto. Demi ainda afirma que Miley é uma de suas melhores amigas. Vincent Lohan quase atropela uma criança. A loira que tentou reaver sua habilitação, mas que não foi concedida, foi pega dirigindo. E nesta quarta-feira ultrapassou o farol vermelho. E por pouquíssimo não atropelou uma mulher que estava com o carrinho de bebê. Falando nela, Lilo parece que quer entrar no eixo. A loira acaba de contratar, nada mais nada menos, que o empresário que conseguiu colocar Britney Spears de volta. E de acordo com fontes, Lilo afirmou que quer sim voltar as telinhas. Produção do show de Ivete Sangalo no Madison Square custou 5 milhões. O palco onde a Baiana gravará hoje o seu DVD é o maior que ela já apresentou. E tem 50 metros de profundidade. O palco terá a passarela que ligará Ivete com o público. Os 14.500 lugares postos à venda estão esgotados. Tem tudo pra bombar. Paris Hilton vai pagar multa por comédia fracassada. A loira teve um prejuízo de 170 milhões de dólares por se recusar a divulgar um filme pelo qual ela participou. E aqui no ActionTV você irá conferir os rolês inusitados da nossa equipe. E aí molecada, beleza? Aqui é o André da ActionVibe. A gente está dando um rolê agora em Guarulhos. Agora são 2h44 da manhã. Vamos ver o que tem de melhor por Guarulhos nas baladas. Geralmente essa hora pega, hein, Dadé? Geralmente pega, geralmente pega. Vamos ver o que tem aí. Valeu! Tchau! 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 E agora vamos ouvir um pouco do som da banda live. E agora vamos ouvir um pouco do som da banda live no Rio de Janeiro. Hoje hoje, a Fédale de Fagomar está numa história local de caldéria. E nós estivemos com a sua sede de caldéria. Temos que irmos para a sua casa, para a sua casa. E para a sua casa, a gente nos viu buscar a porta. Isso foi a terceira, foi a primeira, não é? Nós estamos aqui nessa nossa cidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E além disso também, a maioria das reuniões tem um problema que a gente sempre chama o time lá, isso é muito importante, enfim, todos que importam aí, e todos que parecem que não se chama, todos que ainda não conhecem, mas que ainda não conheçam aí, mas se não sai do resto, não se chama, então... ... O Primeiro Action TV fica por aqui, até sábado que vem, beijo e me liga! Agora o meu papo é com você aí de casa, que está pensando em viajar no final do ano, aposentar a sua casa, venha com a gente conhecer a Action Vibe Viagens. Nós temos os melhores pacotes de viagem para Disney, cruzeiros, viagens nacionais e internacionais. Qualquer coisa, acesse o nosso site ou entre em contato pelo telefone 2382 8423. Música 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 Música